Imagina que você está numa exposição e de repente as pinturas começam a se mexer. A tinta ganha vida e aquelas manchas vão se transformando e criando novas imagens. Bom, na vida real isso é um pouco difícil de acontecer, mas na animação tudo é possível. Muitas animadoras e animadores utilizam tinta para criar verdadeiras pinturas em movimento. Há muitas formas de usar a tinta em animação, mas uma das técnicas mais conhecidas é a pintura em vidro. A superfície do vidro garante que a imagem não vai ficar fixa, então o animador consegue ir modificando essa pintura e criando o movimento que ele deseja. Um dos primeiros experimentos com essa técnica é do alemão Oscar Fischinger, no seu filme de 1947, Pintura em Movimento Número 1. Nessa técnica, a animadora ou o animador trabalha com uma superfície única e vai modificando a imagem que ele pintou ali a cada quadro. Dessa forma a gente consegue esse aspecto fluido, como se fosse mesmo uma pintura em movimento. Um dos animadores mais conhecidos por essa técnica é o russo Alexander Petrov, que utilizou em vários filmes, mas o mais conhecido provavelmente é O Velho Mar, de 1999. Outro animador que cria verdadeiras pinturas em movimento é o suíço George Schuiz-Giebel. Ele usa uma técnica um pouco mais tradicional de criar várias pinturas em celuloide, mas em alguns casos ele utiliza essa técnica de ir modificando uma mesma pintura ao longo do tempo. Por exemplo, no filme O Tema do Quadro, de 1989. Outro filme que explora muito bem a técnica da pintura de vidro, para contar uma história mais pessoal, é o filme Black Soul, de Martine Chartrand. Mais recentemente, temos dois filmes que abordam as questões das grandes cidades e que curiosamente foram feitos usando a técnica da pintura em vidro. Um deles é o Através das Janelas, da japonesa Miyo Sato, e o filme Vroom, de 2003, da brasileira Paula Dagger. Hoje em dia, temos muitos programas de computador e aplicativos que tentam simular a pintura. O animador Diego Akel, no seu filme Linhas e Espirais, usa um desses programas para tentar criar uma versão digital da pintura em vidro. Como a gente viu nesse glossário animado, não é preciso magia para criar pinturas em movimento. A gente só precisa de uma placa de vidro, tinta, imaginação e muita paciência. Até a próxima!